Bom dia galera, na terceira vídeo sobre a Revolução Industrial, iremos falar sobre a terceira fase da Revolução Industrial. Mas primeiro vamos recapitular alguns elementos dos dois primeiros vídeos. O primeiro é a questão do pioneirismo britânico, dever a questão da reforma agrária, que deram as terras para a gente entrar para trabalhar e essa classe tinha o material de produção, que é as ovelhas que retiravam o pelo, que fabricavam os panos com a lã da ovelha. E a questão do carvão mineral. A segunda fase é a questão da expansão da industrialização, com o aparecimento de fórmulas de produção, como o keynesianismo, o fordismo, o toísmo, entre outros elementos, que eu vou deixar algumas explicações sobre essas questões aqui na descrição do vídeo. E por último, a terceira Revolução Industrial. Aquela que ainda estamos vivendo é a revolução tecnológica, o desenvolvimento dos computadores, da internet, da inteligência artificial, que fez a humanidade dar um salto de um simples ser das cavernas, a seres que se comunicam em uma velocidade gigantesca, com o advento da internet, do WhatsApp, dos aplicativos de comunicação, do Facebook, do Instagram e demais aplicativos, E é bem isso. A terceira fase não é nada mais na mesa do que a continuação de todo o processo de Revolução Industrial, que não se divide para delimitar e facilitar a compreensão do que foi a transformação do método industrial, que saiu de um modo artesanal para a cibernética, inclusive com a substituição de várias forças de trabalho, por exemplo, não é uma construção civil. Antes, para fazer um concreto, necessitava de dez, vamos supor, dez serventes com um material chamado bitorneira, Essa bitorneira faz o trabalho de nove, precisando só de um servente na obra, ou seja, deu agilidade e rapidez, mas teve um ponto negativo, que causou muito desse emprego, porque a mentira é que, inclusive, a tendência é que futuramente, a maioria dos serviços braçais serão enchidos, há que se preocupar com essas pessoas que trabalham com serviços braçais, o que serão delas no futuro? Com a revolução, estou com a revolução, terceira fase da Revolução Industrial, é isso galera, As três fases que podem se resumir em um período inicial e até o momento atual, que não é o final da Revolução, porque ainda temos que muito transformar a sociedade através do desenvolvimento da tecnologia, Mas espero que esse desenvolvimento da tecnologia não nos torne insensíveis, sem amor para com nossas semelhanças. E no mais galera, espero que todos tenham gostado dessa série, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí e follow!